Tem um processo 48.500, 760, 2012 e 54. Reajuste tarifário de 2012 da Bandeirante Energia S.A. A vigorar a partir de 23 de outubro de 2012. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. Começa a leitura a partir do item 3. Em 21 de nove de 2012, a Bandeirante caminhou proposta de reajuste tarifário a vigorar a partir de 23 de 10 de 2012. Pela nota técnica 362, a S.R.A. analisou a proposta de reajuste em questão. É o relatório. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Não tem a sustentação? 1. Sim, existe um pedido de sustentação oral do item número 1. Passa a chamar o doutor Donato da Silva Filho, representante da Bandeirante Energia S.A. Bom, senhores, muito bom dia. Sobre o reajuste tarifário da Bandeirante, nós temos dois pleitos aqui principais. O primeiro deles é a questão dos indicadores de qualidade. Entre os anos de 2011, que é quando acabou aqui, de fato, para efeito de comparação de indicador de qualidade, a Bandeirante fechou o ano de 2011 com um DEC de 9,43 horas abaixo do DEC regulatório e um FEC de 6,17 horas abaixo também do indicador regulatório. Toda a regulamentação que foi colocada no terceiro ciclo, ela teve um dos fundamentos principais, foi a questão do incentivo à qualidade. No entanto, apesar da empresa ter melhorado muito a qualidade de 2010 em relação a 2011, cerca de 20%, calculando de acordo com o próprio indicador da ANEL, que é meio da melhoria do DEC mais meio da melhoria do DEC, do FEC, para esse reajuste tarifário, que é o primeiro reajuste tarifário do terceiro ciclo, a componente Q do fator X, ela deve ser igual a zero, porque no ProRet tem uma frase dizendo, olha, esse fator X vai ser aplicado somente a partir de 2013. Então, o nosso primeiro pleito é que esse esforço da empresa e os resultados alcançados, eles sejam reconhecidos e que haja uma componente Q para a Bandeirante nesse reajuste. O segundo ponto é quanto ao custo da compra de energia. Hoje em dia, uma parcela grande dos contratos da Bandeirante, de compra de energia, cerca de 25%, são contratos por disponibilidade. E o custo desses contratos na tarifa, ele acaba dependendo de uma projeção de PLD, que é feita no momento aqui do reajuste ou da revisão. E depois, conforme os meses vão se realizando, a diferença entre essa previsão de PLD que está na tarifa e o que realmente está ocorrendo, vai gerando um componente financeiro, vai gerando uma CVA, tanto positiva quanto negativa. Se o custo que está na tarifa é maior do que o realizado, com uma componente negativa, um dinheiro vai ser devolvido ao consumidor. E caso contrário, é um ativo que a empresa vai ter que buscar no próximo evento tarifário. Essa tarifa fixa para os custos variáveis, ela possui alguns inconvenientes. Primeiro, porque o cliente acaba não respondendo à condição hidrológica. Se o período está seco, a energia está cara, tem muita térmica sendo despachada, o cliente não enxerga isso. E o cliente também não enxerga quando é a abundância de água, reservatórios vertendo, jogando água pelo ladrão, pelo vertedouro, e ele poderia consumir mais a um preço mais baixo, ele também não enxerga isso. E essas diferenças acabam impactando sempre no reajuste, numa revisão tarifária. A diferença é delicada, porque tem um custo financeiro para esse dinheiro. E embora protegido pela CVA, o resultado da empresa em IFRS, que são os novos padrões contábeis, ele acaba sendo deteriorado em termos de EBITDA e de lucro. Aqui no caso da Bandeirante, a gente coloca um gráfico onde mostra para 2012, como que varia esse custo com contratos por disponibilidade aqui no eixo Y, em função do PLD. A gente observa que por um PLD baixo, chovendo muito, de R$ 20,00 por megawatt-hora, esse custo fica em torno de R$ 25 milhões por mês. Para um PLD da ordem do que a gente está observando essa semana, por exemplo, na faixa dos R$ 300 por megawatt-hora, esse custo passa a ser de R$ 60 milhões por mês. É muita volatilidade no custo da empresa. Só ressalto aqui que esse volume de contrato por disponibilidade, no caso da Bandeirante, ele advém, sobretudo, da recrutização de Itaipu, que foi realizada em 2006, compensada muito pouco por um MCSD, que foi o MCSD Itaipu. Depois teve um leilão de fonte alternativa, que teve muito pouca oferta. E depois acabou sendo realmente concretizada a contratação no leilão a menos 3 de 2007. E resolveu-se, teoricamente, o problema da recrutização de Itaipu a partir de janeiro de 2010, com esse leilão. Então, quer dizer, tem toda essa oscilação, tem todo esse risco na compra de energia, por um fator que não é resultado da gestão da empresa, mas sim pelo único mecanismo que existiu para fazer frente à compensação de Itaipu. Qual é o reflexo disso imediato nesse reajuste? A gente tem, na proposta inicial aqui da SRE, um componente financeiro, por causa da Bandeirante, de 133 milhões de reais. Desses 133 milhões de reais, 104 milhões de reais estão vindo justamente da CVA. Desses 104, 80 milhões são da CVA Energia. Na hora que a gente olha isso mês a mês, a gente dividiu aqui essa CVA em barras azuis e vermelhas. As barras azuis são os contratos de cada um desses meses que já estão contemplados na CVA desse reajuste tarifário. E a barra vermelha são contratos de energia que não estão contemplados nesse reajuste tarifário, por causa da data de corte da fiscalização, mas serão contemplados no reajuste do ano seguinte. A hora que a gente olha aqui os valores acumulados, a gente observa aqui na barra azul os 80 milhões que eu mencionei, que estão entrando nesse reajuste tarifário, mas agosto, setembro e outubro, se somados, já totalizam 80 milhões de reais um ativo a ser colocado no reajuste tarifário do próximo ano. Qual que é a nossa preocupação? É que hoje, para o próximo ano, a gente já tem um ativo da mesma magnitude do ativo que está entrando hoje e que já estava provocando uma oscilação forte na tarifa. Então a gente coloca esses 133 milhões e tem 78 milhões a serem devolvidos, que é o diferimento de parcela B devido ao congelamento da tarifa durante o ano de 2011. Se esse diferimento de 78 milhões, ele for repassado a tarifa em uma única parcela, realmente para esse ano o reajuste vai ficar um pouco mais contido, porque o componente financeiro se reduz para 55 milhões, mas para o próximo ano a gente vai ter um componente financeiro muito grande, que já se concretiza em função dessa CVA e não vai ter nada para amortecer esse componente financeiro. Então a gente estaria trocando com o diferimento em uma parcela, um reajuste um pouco menor agora, para um super reajuste o ano que vem. Então fica o nosso segundo pedido, que esse diferimento ocorra em três parcelas, para amortecer essa onda de ativos financeiros. Um pedaço que já está aqui, os 133 milhões nesse reajuste, e os 100 milhões, que a gente já tem 80, a gente está sendo altamente otimista, achando que só vai compor mais 20 milhões até setembro do ano que vem, daria um freio, daria uma amortecida no próximo componente financeiro do próximo reajuste. Então basicamente, senhores, o que a gente pede é a componente Q do fator X já em 2012, o diferimento em três parcelas, e tinha algumas questões pontuais que eu não consegui ver ainda a versão final da nota técnica, mas era a questão da CVA ser calculada, desconsiderando as térmicas que não estão em operação comercial, que não possuem faturamento, e que muito possivelmente é, que no caso, por exemplo, da UTE Maranhão, que tem uma excludência de responsabilidade pela ANEL, e alguns CCARs, que têm sido mantidos somente por questões judiciais, mas que de fato não devem se concretizar, então eles acabam poluindo todo esse universo do repasse do custo. E a CVA da transmissão, na contratação da rede básica, ela precisa ser calculada, separando-se os patamares de ponto e fora ponto, a gente observou que isso não foi feito. E eu termino aqui, realmente agradecendo a SRE, particularmente ao Wellington e ao Francisco, por todo o trabalho que tiveram aqui, foram várias interações, e também agradeço aqui ao diretor relator e a sua assessoria pela receptividade que tivemos e pela atenção. Senhores, muito obrigado. Doutor Marcelo, a procuradora quer fazer algum acréscimo? Ok. Eu começo pelo... eu não coloquei no voto nenhum aspecto sobre o pleito, de dar um tratamento diferenciado para o componente que é do pato X. Na realidade, depois da reunião com a empresa, na quarta ou quinta-feira, fui procurar saber porque era a partir de 2013. E a resposta foi imediata. A razão de ser a partir de 2013 era exatamente para proteger as distribuidoras que não teriam tido a revisão no ano passado, porque a gente poderia surpreender com o novo cálculo do fator X, que mudou muito, e aplicando já no ano de 2012. Então, foi por isso que foi aplicado a partir de 2013. Então, acho que a empresa fez um bom trabalho, hoje está reclamando, com certa razão, porque não vai ser beneficiada com isso. Mas, se a regra não fosse essa de incluir o Q no X, também não seria. Então, acho que, apesar da justiça do pleito, as razões da ANEL para fazer assim são bastante fortes. Os outros elementos estão contemplados aqui no voto. Bom, conforme a nota técnica da SRE, o efeito médio tarifário a ser percebido pelos consumidores da bandeirante é de 7,29%, que estava distribuído na tabela 1. do percentual do IRT econômico, de 7,60%, 5,99%, diz respeito à variação do custo da parcela A e 1,60% da parcela B. É o IRT econômico, aí agrega, subtrai financeiro do ciclo passado e deste ciclo, o que leva o IRT médio para 11,45%. Do registrado e faro médio foram subtraídos componentes financeiros considerados em 2010, porque em 2011, no ano passado, foi repetido o valor do reajustador e faro anterior, os quais representavam 0,45%. Aí tem a tabela seguinte, com os correspondentes efeitos médios, apenas um grupo de consumo negativo, os demais positivos, e baixa tensão, uma média de 6,82% positivo. E a tabela, com os principais componentes, o destaque, como tem acontecido em outros casos, a redução da CCC, 3,59%, o que fez com que a média dos encargos setoriais reduzisse em 2,46%. A compra de energia não pode se dizer o mesmo, teve um aumento de 8,31%, participa com 8,31 pontos percentuais no total do reajuste, dos quais 7,37% de energia comprada. Depois, a explicação para o aumento da energia comprada, na sustentação oral já foi dito, a empresa tem entre 20% e 25% dos seus contratos de compra de energia térmica por disponibilidade. Quando essas térmicas não são despachadas, a empresa compra a PLD. PLD tem aumentado, muita média do ano aumentou bastante, a empresa fez um pleito, também correto, de que pelo menos atualizasse o PLD até setembro, isso foi feito, o que reduziu aquela CVA de energia comprada, como ele falou, não tem, o consumidor já não começa tão devedor quanto aqueles 80 milhões. se não for zero, é um valor bem menor. E aí tem a tabela 3, tem a explicação do porquê da energia comprada, tem um custo tão elevado. Se for ver aí, CCR de energia nova, o preço médio passou de 127,61% no último reajuste, para 172,82%. Os contratos bilaterais também tem um preço médio bastante elevado. A explicação sobre o contrato por disponibilidade, já dei, que é 71%, de 30%, de 33% que a empresa compra, é um contrato por disponibilidade. E os contratos bilaterais, firmados antes de 2004, aí tem com de lajeada, preço razoável, Investecol também, mas Enerpeche e Fafem, todos os partos relacionados, todos que estão aí são partos relacionados, tem preços bastante elevados, e aumentou mais ainda. Então, isso faz com que o mix de compra da distribuidora seja, tenha valor bastante elevado. Como eu já falei sobre a, quanto variou a, a salabina, na verdade, aquele 1,6% de impacto, é a composição de GPM, menos o vator X, de 1,08%. Aí o gráfico, com as diversas composições de custo, aquela discussão lá da CVA, 78 milhões e 300, com impacto, estou no item 15, de 2,68 pontos percentuais no reajuste, tem uma baixa cobertura tarifária, e eu aumento do preço do contrato no plano dos últimos 12 meses. Sobre contratação, um valor bem elevado, mais de 30 milhões, a receita total da distribuidora antes desse reajuste era de cerca de 3 bilhões, por isso, 1,03 pontos percentuais. Daqueles 78 milhões, como a revisão da empresa foi adiada do ano passado para este ano, consumidor ficou credor em 78 milhões, dos quais a SRE propôs devolver para o consumidor um terço, caso 26 milhões. Só a diferença entre que a empresa pede, o dado pela NEL, não é muito pequeno, a empresa pediu reajuste tarifário de 11,63%, proposta da NEL do IRT médio, de 11,45%, mas com efeito para o consumidor de 7,29%. Passo, então, para o dispositivo de voto. Do exposto, do que consta do processo 48-500-000760-2012-54, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste tarifário da Bandeirante, a partir de 23 de outubro de 2012, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,29%, 7,82% para os conectados em alta tensão, 6,82% para aqueles em baixa tensão, decorrentes do IRT médio de 11,45%. Fixa a TUSD, estabelecer a receita no referente da instalação de conexão, inclusive em relação aos consumidores do subgrupo A1, e aprovar os valores da CCC, da previsão de encargo de serviço de sistema e energia de reserva. É o voto. Em discussão? Bom, doutor Divaldo, o senhor já mencionou a questão do XQ, nós previmos que ele seria aplicado a partir de 2013 para fixar um período de transição e assim todas as funcionárias pudessem reagir ao sinal que nós demos no final de 2011 quando aprovamos a metodologia de revisão tarifária. Quanto ao peito de não devolver o financeiro decorrente da postergação da revisão em uma só vez, já foi contemplado no voto. Então, o XQ, mais uma vez, está no PRO-RETE, então não cabe a ANEL, nesse momento, alterar o que o PRO-RETE já dispôs. Caberia na fase de aprovação do PRO-RETE haver um peito nesse sentido. É porque o atendimento com padrão adequado é um dever da concessionária. O XQ nada mais é do que um estímulo econômico para refletir na tarifa caso esse atendimento não esteja adequado, então essa tarifa teria um decremento em função de não estar atendendo os limites regulatórios, mas que é uma obrigação da concessionária, independente de considerar o XQ ou não, atender os limites da ECFEC estabelecidos pelo órgão regulador. Verdade. E numa situação dessa, em que não se faz um pleito dessa natureza no momento da aprovação da metodologia e sim depois, a concessionária guarda o argumento para ver qual foi a posição dela, se ela melhorou ou piorou, e aí faz o pleito. Não cabe isso, a gente teria que definir na partida o regulamento foi o que fizemos, não cabe agora a concessionária que foi bem pedir para que se ela tivesse sido mal certamente não estaria aqui pedindo para que a gente alterasse o que já definimos no PRORET. É, mas o que cabe ressaltar é a atuação da bandeirante, uma atuação em prol do interesse do consumidor atendendo o seu usuário de concessão com qualidade. Não, é verdade, é louvável, agora não cabe agora a gente alterar uma regra que já está posta. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu homologar o reajuste anual das tarifas da bandeirante, o qual apresenta efeito médio de 7,29%. Próximo item.